Se você está procurando por informações, notícias, tutoriais, enfim, conteúdos úteis para Xbox, existe um canal feito pra você, e é o canal Só Xbox. Mano, corre lá, se inscreve agora, eu recomendo, o link está na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, eu já quero falar um pouquinho sobre jogos focados em narrativa, e a minha experiência aí com The Outer World, que é um jogo com foco em narrativa. Pra começar, galera, eu quero falar pra vocês que eu não curto muito o gênero de narrativa, tá? Jogos de muita conversa geralmente não me atraem. Poucos foram os jogos que me atraíram. Posso citar, por exemplo, Vampyr, que é um RPG com a mescla de Souls-like, que traz bastante foco em narração, em conversa, em narrativa e diálogos, e que esses diálogos têm algum peso, tá? Então, Vampyr é um dos jogos que eu achei bacana, que tem esses elementos. E também nós temos outros jogos, como os jogos da Telltale, que são fraquíssimos em termos de narrativa, porque são jogos que, tipo, não têm finais alternativos, é apenas um final. Você escolher uma coisa, ela não tem um impacto, né? Eles deixam entender que tem, mas quando você joga uma segunda vez, você percebe que não tem. Independente das suas escolhas, o destino do jogo já tá traçado e vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ainda assim, eu gostei de alguns jogos da Telltale, como, por exemplo, The Walking Dead, aquele Borderlands que eles fizeram também, eu achei bem legal, mas é aquele joguinho mesmo pra você jogar uma vez e acabou, entendeu? Já The Outer Worlds, caras, e, por exemplo, o Vampyr, são dois jogos totalmente diferentes nesse sentido. São jogos que têm um foco em narrativa e têm uma consequência às suas escolhas, né? No caso de The Outer Worlds, que foi o que eu zerei ontem, com mais de 48 horas de jogatina, é um jogo que eu recomendo muito pra quem gosta do gênero narrativa e pra quem não gosta de jogos com muita narrativa, mas que tem um pouco mais de tolerância pro gênero, eu também recomendo, porque o jogo é muito, muito bom. Pra começar, muita gente diz pra mim, aliados, é um jogo focado em narrativa porque RPG de raiz tem muita conversa, que é normal isso. Caras, eu entendo, mas quando o jogo traz uma proposta de action RPG, que é o caso The Outer Worlds, ele não é um RPG puro, tá? Ele não tem só RPG. Ele mescla com outros gêneros. Por exemplo, The Outer Worlds é um jogo de FPS, é um jogo de tiro em primeira pessoa, pra começar, né? Então, assim, não tem como falar que ele não tem elementos de ação, porque ele tem. Ele é, inclusive, um jogo de ação com RPG. Mas é claro que o foco dele é narrativa. E narrativa não necessariamente quer se referir somente ao gênero RPG, porque, por exemplo, os Point and Click, que é o caso aí dos The Walking Dead, da Telltale, por exemplo, são jogos que tem narrativa pra caramba, mas não tem elemento algum de RPG. Então, esse negócio de dizer que RPG tem que ter narrativa o tempo todo não é bem verdade. Não é uma coisa exclusiva do gênero e não é só com o gênero que acontece isso, entendeu? Existem jogos filminhos, por exemplo. Por exemplo, eu joguei um jogo aí que na época estava no Game Pass, que eu não me recordo o nome agora, que ele era um filme interativo, focado em narrativa, e você escolhia o que você queria das respostas, das conversas, dos diálogos, e isso tinha um impacto no final do filme. Então, era vocês terem uma noção de que não é só RPG que traz esse elemento. Outro jogo também que eu posso aqui trazer pra vocês que tem narrativa também e escolhas é o Quantum Break. O Quantum Break ele tem uma pegada de você escolher e ele não é RPG, ele é um jogo de ação, um jogo de aventura. Então, esse mito de que só jogos de RPGs tem focos em narrativa e que RPG raiz tem que ter narrativa, não necessariamente. A gente tem grandes action RPGs que tem narrativa curta, pouca conversa e que tem mais o foco na ação, como por exemplo Borderlands, como por exemplo o próprio Skyrim, que tem sim bastante conversa, mas não é o forte do jogo. O próprio Dragon's Dogma também que não é focado nisso e é um baita action RPG. Então galera, como a gente tem sim outros jogos que são RPGs também, mas que mesclam com o gênero de ação, que mesclam com outros tipos de gêneros e eles conseguem não ser tão focados em narrativas e serem tão bons, eu acho que esse negócio da gente deixar esse clichê de achar que só um, como é um RPG ele tem que ter narração, ele não tem que ser assim. Mas a proposta de The Outer World é essa e eles entregam com louvor essa proposta na minha opinião, merecendo estar sim entre os melhores RPGs do ano. Talvez eu não daria o troféu de jogo do ano pra The Outer World não, cara, sinceramente. Eu achei que os diálogos das missões secundárias, embora muito bem construídos e com consequências legais, foram diálogos dispensáveis, sabe? Eu tipo, não queria saber a história daqueles personagens secundários tão profundamente, eu só queria fazer a quest secundária dele, coletar minha recompensa, subir de level e vazar, tá ligado? Mas isso é o meu jeito de enxergar os jogos. Eu não posso impor aqui que vocês todos tenham que pensar exatamente igual a mim. Então, o meu jogo do ano talvez não fosse The Outer World, mas com certeza seria um dos melhores desse ano sim, porque ele tem qualidade pra caramba, principalmente em se tratando do gênero RPG, né? Que tem muito sim narrativa, tem bastante narrativa em jogos de RPG sim, mas não é, como eu disse, uma via de regra, né? Não, se o jogo não tiver narrativa, ele não é um bom RPG, não. Dragon's Dogma, por exemplo, já nos provou que não é bem assim. E The Outer World, galera, ele traz uma coisa muito boa, muito legal, que eu queria comentar com vocês aqui, que é o poder das escolhas. Cara, eu nunca vi um jogo, tá? Eu não jogo muitos jogos focados em narrativa, eu já citei alguns dos que eu jogo aqui pra vocês, mas não é costume meu jogar assim. E, caras, ele tem um poder de escolha absurdo, você pode mentir, você pode convencer, você pode persuadir, enfim, você pode fazer uma série de coisas no diálogo que tem um impacto direto, uma consequência imediata do que você escolheu fazer, sabe? E, além disso, aquilo pode mudar totalmente o rumo daquela conversa e você não fazer uma quest pra ajudar uma personagem, por exemplo, ou você fazer uma quest e ajudá-lo e ganhar uma grande recompensa, ou você simplesmente matar o cara no próprio diálogo, aparece a expressão matar e você vai acabar com o cara, vai brigar com o cara, né? Porque você escolheu ir pro rumo da violência ao invés da conversa, do diálogo. Então você vê que tudo tem impacto na questão das escolhas e o jogo faz isso com louvor. Eu joguei e zerei o The Outer World, fiquei muito feliz com o final, né? Inclusive o final, ele não é feito em cutscene, ele é feito em narrativa, alguém narrando o que aconteceu com cada personagem e o legal é você ver que as missões secundárias que você faz, por exemplo, pros personagens que você vai conhecendo pra ser seus companheiros, ele tem um reflexo no final, no final você vê o que aconteceu com cada personagem após as suas escolhas. Cara, vocês têm noção de quanta ramificação o jogo teve que fazer, teve que ser desenvolvido em cima de quantas histórias pra poder bolar o final diferente pra cada história que você colocou pra cada personagem, isso é magnífico, isso é impressionante, principalmente pra quem gosta do gênero, né? De narrativa e tal, jogos focados em narrativa. Então, galera, eu fico muito feliz de ter jogado o jogo e ter visto que as minhas escolhas tiveram consequências exatamente como eu queria, sabe? Eu queria que acontecesse aquilo em Portágua, eu queria que aquele final fosse exatamente daquele jeito, fiquei satisfeito e é legal porque se você, tipo, voltar novamente no jogo e fazer tudo de novo com outras escolhas, você vai ver que o final vai ser totalmente diferente, né? O destino dos personagens está na sua mão do começo ao fim do jogo e isso é brilhante no jogo, eu só tenho elogios a fazer, mesmo não sendo o meu gênero favorito, eu só tenho elogios a fazer a The Walter Road por ter colocado a narrativa como algo tão forte e impactante, tá? E o legal é que The Walter Road consegue conquistar mais gente, né? Ele não fica só no público que gosta de narrativa, ele vai pro gênero action RPG, ele vai pro gênero de ação, que é quando você troca tiro com vários inimigos e que você upa o seu personagem e você sente as mudanças que você fez ter impacto, as escolhas que você fez também na parte de montar a build do seu personagem, o quanto isso é legal, como bom RPG, né? Isso sim é algo que o gênero necessita com certeza 100%, tipo, tem que ter progressão, tem que ser desse jeito, senão o jogo não é um jogo de RPG. Eu postei na comunidade que eu zerei o jogo e que não ia me letá-lo, não ia fazer o 100% dele nas conquistas, porque eu não tenho paciência pra jogo de narrativa e tem excessos de diálogos. E cara, sim, eu já disse pra vocês aqui, eu me refiro às missões secundárias, eu acho necessário eu voltar, jogar o jogo numa dificuldade elevada, fazer tudo de novo no jogo, enfrentando os mesmos diálogos, só fazendo as escolhas diferentes, pra mim, que não gosto muito do gênero, isso é pesado demais, é cansativo, é maçante demais, então por isso eu não vou fazer o 100% no jogo. Ainda assim, a experiência que eu tive com o jogo foi sensacional. Embora eu tivesse cansado, eu cansei, como eu já fiz vídeo aqui falando pra vocês, que eu cansei de jogar o jogo em alguns momentos por causa do excesso de diálogos nas missões secundárias, a gente já tem diálogos brilhantes, incríveis nas missões primárias. Nas missões secundárias, algumas eu achei desnecessárias, algumas eu achei que tipo, tá, esse personagem não é tão importante pra eu dar tanta importância em ouvir tudo que ele tem a dizer, sabe? Tipo isso, mas eu reconheço que alguns, por exemplo, companheiros têm histórias interessantes e foi legal ajudá-los na sua jornada rumo às escolhas e aquilo que faz feliz aquele personagem. Então eu achei bacana, né, ter sim diálogo, alguns diálogos eu achei importantes, outros eu achei meio dispensáveis. Por isso o jogo é ruim, por isso eu não recomendaria o jogo jamais. O jogo é muito bom, está com certeza entre os melhores RPGs aí de todos e nesse ano com certeza um dos melhores, talvez o melhor RPG na minha opinião. O que eu quero que vocês entendam aqui, galera, é que não é um jogo pra todo mundo, tá? Não é um jogo que todo mundo vai adorar, todo mundo vai amar. Geralmente as pessoas quando sentam na frente do videogame não é pra ouvir diálogos e conversas longas, e sim pra jogar, pra poder trocar tiro, pra poder fazer aquilo que ele não pode fazer na vida real, ele pode brincar no videogame. Então o videogame é um grande momento de descontração e diversão pra muita gente. Obviamente algumas pessoas procuram algo mais sério, mais centrado, algo mais profundo, né? Mas é minoria, então por isso, galera, é um jogo que não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai adorar, é um jogo de nicho, é um jogo pra um público específico, um público que gosta de uma conversa mais profunda, de um conteúdo mais inteligente e tudo mais. Eu particularmente não discrimino quem não gosta, eu também não gosto muito, eu acho que é legal você sentar no videogame e jogar e se divertir, e se a narrativa é algo que te diverte, ok, muito bom, cara, fico feliz por você, mas eu não gosto muito desse lance da imposição de que todo mundo tem que gostar daquilo que eu gosto, de que todo mundo tem que gostar de narrativa, porque isso é um jogo inteligente, porque isso é legal. Não, é legal que você goste, que você se divirta com isso, mas é também legal você entender que nem todo mundo vai se divertir com a mesma coisa que você se diverte e que os videogames na verdade é pra divertir vários tipos de pessoas diferentes, existem jogos de diversos gêneros diferentes. E nem todo amante de RPG tem necessariamente que gostar de diálogos, tá? Eu gosto de RPG e acho alguns jogos exageradamente, tem diálogos de forma exagerada, como por exemplo, a franquia Dragon Age, por exemplo, eu particularmente não gosto, tá? Não gostei de nenhum dos jogos, justamente pelo excesso de conversa, cara, você muito conversa e pouco joga, né? E quando eu chego do trabalho cansado, eu quero jogar, eu quero me divertir. Se eu quisesse ver um filme, eu ligava o Netflix. Então eu entendo quem gosta e eu também entendo quem não gosta, tá? Então acho que tipo, um jogo que tenta trazer uma abordagem onde ele mescle esse diálogo com momentos frenéticos de ação, como fez The Outer World, se torna importante, porque é mais fácil agradar mais gente. Mas um jogo focado somente em diálogo vai ter um público, mas não é um público tão grande. Então galera, por favor, não briguem porque um gosta de um gênero, outro gosta de outro. Apenas respeite. Você que não gosta de muito diálogo, respeite o coleguinha que gosta, cara. Não custa nada a gente respeitar, né? E não é porque o jogo tem muito diálogo que é algo que você não gosta, que ele é o pior do mundo, que ele tem que ser odiado, que ninguém tem que votar nele pra melhor do ano. Não, cara. O jogo tem que ser votado sim, né? Porque ele tem qualidade. É pelas qualidades que você vai avaliar o jogo e não porque ele tem algo que você não goste. Pelo menos essa é a minha visão, é a minha opinião. Se você discorda ou concorda de mim, deixe aí nos comentários o que você achou de The Outer Worlds e quais foram os jogos que te impactaram tendo esse foco em narrativa, né? Se teve mais algum jogo que você curtiu, né? Muita gente vai falar que adora Dragon Age, por exemplo, e eu detestei, né? Não quer dizer que o jogo seja ruim por isso, tá? Pra mim o jogo não é bom, mas não quer dizer que pra você ele tenha que ser ruim porque eu não gosto, né? Isso é questão de querer impor alguma coisa e eu não quero impor nada a ninguém. Apenas debater esse assunto com vocês, beleza? Bom, esse é o vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!